Música E aí? Toma aí O chefe contou 396 sobreviventes, a maioria mulheres e crianças Fizemos bem, não? Ei, colega, cara, você não vai cair nessa merda de que eles são inimigos, vai? Não, claro que não Mas a decisão não era sua Dom botou o récord no comando E vamos que vamos, piazada Tudo bem, tudo bem? Começando a Quarta rodada De Battlefield 4 Vamos que vamos Encontre o Garrison Beleza, beleza Alguma coisa aconteceu, hein? Já começa o farinético, já Ih, rapaz Caraca, velho Putz grila Putz grila Haha, quanto tempo Putz grilo Putz grila Putz grilo Putz grilo Garrison? Ajeito o hacker, entrega seus homens comigo O brilho vai ser, senhor Vamos, hacker Ah Ah Yeah Garrison? O que é isso? Buscamos informações de sobreviventes do Titã. Equipe-se. Armas e Rebreeders. Na minha modesta opinião, a mais simples M412 Rex. Olha lá, o titirano-sauro Rex. Nossa, ótima piada. Mais famas, temos a KBZ951. Beleza? A fuzil abriu? Fuzil por enquanto não. Vamos pegar uma MK11 aqui então. Vamos que vamos! Preparei o semi-rígido para sair. Andem! Esquadrão de missão Oscar Mike. Vamos, Iris! Andem logo, fuzileiros! O tempo está contra nós! Sargento Hekia, você dirige! Chegue a USS Titã! Chegue a USS Titã! Vamos, vamos debarco aí! O que está acontecendo o que está acontecendo, soldados! Mas esta é a oportunidade de sabermos! Não estraguem tudo! Entendido a gente! Tem muitos do Valkyrie dependendo de nós! É muito maior que o Valkyrie! O que está acontecendo o Valkyrie? Olha isso! Quase que é posicionado nele! Alguma ideia de quanto tempo falta para o navio afundar? O suficiente! Chegue a USS Titã! Esse é um navio grande pra caralho! Senta aí e aproveita o passeio, soldado! Você será informado quando chegar! Você está levando a gente para o desconhecido! Aproveitar o que? Você está aqui para trabalhar e eu tomo as decisões! Beleza? Sim, sério! Como é que é? Aproveitando o passeio! Como você disse! Eu não vejo ninguém! E a minha porra da circulação! Que merda! Está entrando água! Não tapa aquele carro! Acredita, irmãozinho! Alguém aí não está de brincadeira! Convicto! Senhor! Para onde vamos? Como fazemos para entrar? Contorna! Circula ele! Procure uma abertura no carro! Sei lá! Ali! Buraco no carro! Já vi dano assim antes! Bites chineses anti navio! Passa por ele, hacker! E aqui? Não! Não? 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 Ah... 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 Então... Piazada... Aparece o seguinte... Vou ter... Vou ter que começar... Essa missão de novo. falhas algumas falhas e vamos lá beleza eu chegue ao s ao usf titã a gente não tá sabendo nada do que tá acontecendo soldado mas esta é a oportunidade de saber não estraguem tudo entendido a gente tem muitos no valkyres dependendo de nós é muito maior que o valkyres e aí é isso quase que eu posicionado nele é uma ideia de quanto tempo falta para o navio afundar suficiente que a gente tá procurando a gente um navio grande pra caralho senta aí e aproveita o passeio soldado você será informado quando chegar você tá levando a gente para o desconhecido e aproveitar o que ai e você tá aqui para trabalhar e eu tomo as decisões beleza uou sim senhor agente curve como é que é pudeleiro e vamos de novo aí que e que tá esse aqui que tá muito bizarro isso aí muito bizarro vamos lá vamos lá a gente não tá sabendo nada do que tá acontecendo soldado mas esta é a oportunidade de sabermos não estraguem tudo Entendido, agente. Tem muitos no Valkyrie dependendo de nós. É muito maior que o Valkyrie. Olha, isso quase foi posicionado nele. Uma boa ideia de quanto tempo falta para o navio afundar? O suficiente. Vamos dar o controle. O que a gente está procurando, agente? O Titã é um navio grande pra caralho. Senta aí e aproveita o passeio, soldado. Não sei, acho que o meu controle é compatível. Esse jogo, vamos lá. Uou! Eu acho que o meu controle não é compatível. Não é compatível com esse... É, eu acho que o meu teclado não é compatível com esse, é, jogo, não. Verdade. Olha o Nitro aí, olha o Nitro. Eu não vejo ninguém. Cadê a porra da circulação? Merda. Está entrando água, Elidro. Não, não caça aqui de carro. Acredito. Alguém aí não está de brincadeira. Kovic! Senhor! Para onde, Kovic? Como fazemos para entrar? Concorda! Circula ele! Segura uma abertura no caixa, sei lá. Ali! Buraco no caixa! Já vi dano assim antes. Vistas chineses, antinavio. Passa por ele, Hacker. Vamos lá. Agora deu boa. Acho que o meu teclado que... De um jeito estranho... Parou, velho. Vamos lá. Agora voltou ao normal. Vamos lá. Uma hora ele vai cair do Recife. É bom que a gente esteja bem longe quando isso acontecer. Com a caixa preta. Não é exatamente o plano de fuga, né? Cuidado aí. Estamos no cais C e indo para a central de controle de danos. Procurem a escotilha G46. Ela leva o caminho até o outro lado. Beleza. Cadê? Por ali. Anda! Encontre a escotilha G46. Ele grava as paradas todas. Rota do navio, transponder e registro do radar. A comunicação. Todas as instruções do comando central depois que o Valkyrie foi atingido. Está tudo gravado. Vamos lá então. Para onde agora, Covid? Como eu disse, a escotilha G46 deve estar por aqui. Encontre-a. Essa porta aqui abre. Alguém achou a escotilha? Achei a escotilha G46. O Rack encontrou? Encontrei. Aqui está tudo limpo aqui. Essa porta abre, será? Não, não abre não. Ah, mas aqui abre. Eu comi um bolo aqui na parada. Precidi limpar. A gente vai descer aí? Não é fuzileiro. Certo? Vamos nadar até o deck central que deve estar acima do nível do mar. Equipem-se. Pua. 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 Seu bolo. Filha da puta de esse. Cai dentro. Pua. Chegue ao CCD De vez em quando eu vou dar uma revezada usar o meu controle É que é mais bom jogar no teclado, no molde Muito tesão, mas Esse teclado não está respondendo esse jogo não Do nada parou Chegue ao CCD Só pode ser, é, é aquilo lá né, siga, siga o mestre Quem lembra né, acho que só eu porque eu sou velho mesmo Ainda bem que aqui não tem tubarão Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Peraí, cala Olha, olha, olha que bizarro isso aqui cara Eu já cheguei, mas Ah, Space, ah tá, é aqui que o Space estava com letra pequena, de boa Sobreviventes Pode ser mecânico, temos que ir, a água está subindo rápido Todo mundo pronto pra ir? Viro pronto Senhor, parece um S.O.S., pode ter alguém preso Conseguindo Sei disso não, sargento E o lance de procurar informações E sobreviventes Não é hora nem lugar Entendido, sargento Dezenas de milhares de vidas dependem de nós agora Não são três ou quatro Três ou quatro também O que você encontra? Não é aqui? Anda logo. Não é mecânico. Tem alguém fazendo esse barulho. Não, não. Tem pessoas aqui e não podemos abandoná-lo. Não tá certo. Eu sei, Iris. Eu sei. Achei... Rapaz, isso aqui parece um filme de terror. Não, não é isso. Eu fui tomada pela água. É. Acho que a água tá subindo. A gente tem que pegar as informações antes que o navio afunde. Ah, que ótimo. O navio tá enchendo. Eu tenho que pegar? Ah, é mó fácil, né? Ai, ai, ai. Eu estou literalmente no navio. Eu estou literalmente no navio. Estão do outro lado daquela porta. Tá logo. É. Aqui embaixo. Aqui embaixo. A água tá subindo. Ajuda a gente. Essa única saída daqui. Não se preocupa. Vamos tirar vocês. Pra trás, cruzileiro. Porra, sei lá, com a solda. A roupa se virou. Eles já morreram mesmo. Vamos indo. Não é fodendo. Não vamos abandoná-los. Olha, mesmo com o maçarico levaria uns nove minutos pra cortar a solda. No ritmo que a água tá subindo. Quando a gente tirar eles daí, estarão mortes. Vamos deixá-lo. É uma ordem. Vocês ouviram o Garrison. Foda-se. Esperem soldar. Não, Iris. Que coisa é outra coisa! Nossa, isso é uma hora elaaża! Foi malo! Anda, anda, anda! Filho da puta! Tá ferrado na minha mão! Tá ferrado! É Anne? Temos que ir? É sender. Tem esseLL elétrico aqui! Visele eu vou morrer... O que que você vacara a gente? carrot claro aqui e jástando láines e não sei porque! Seu louco! Sinistro! Seu louco para enfundar de vez! Você achou, Rekker? Achei! Agora a gente cai fora dessa porta velha! Ah! Já estava na hora! Volta ao palco! Eu ouço bosses! Abre a porta! Fugir do titã... Ih! Cacete! Pera! Pera! Progredor de um saíto! Deu com a loucura! Tira! Tira-na-no-no! Tira-na-no! 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 Só uma coisa, rapidão, deixa eu abaixar um pouco o volume aqui, que eu... Deixa eu colocar uns 50 aqui, aí beleza, vamos lá, vamos mitar. Esse é mais fatal esse aqui. Ai, bosta. Lá vem sujeira. Porra, 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 porra. Porra, 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 porra. Porra, 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 porra. Porra, porra, porra. Porra, porra, porra. Cara, que loucura, mano. Crescente. 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 Beleza, o filho da mãe não morreu, já agora Obrigado Obrigado muito! Ai, que bosta! Ai, que bosta! Seu sinal, Rek. Vamos acabar com eles! Vem a alocação! Vem a alocação! Vem cobertura 6. até parece que eu faço tudo sozinho aqui, é um louco meu, o galera ajuda aí galera Lazarento que não morreu Te peguei Tá tudo limpo aí Vem em frente, sai da frente Pelo tiro rápido Aí progredindo, lhe dá cobertura Sai, sai Desabou na vida Caramba Caramba Caraca, maluco Temos contato, temos contato Fica frio Pujando o titã Merda Ah, eu dei granada Cadê a granada? Eita Joga uns dois aí Eliminado Basta Não estou protegido aqui nem a pau Vai Basta Acabaram-se minhas granadas Legal Rapaz Que loucura Eu só tenho Só tenho essa arma O pior é que eu não consigo comprar outra arma não Não está fácil não né? Não está nada fácil A gente parou Oi Oi Tchau Ah Tinha Está tendo uns três ali Putz Caraca Maluco Beleza! Acabaram-se as minhas granadas! Ainda bem que posso comprar arma bem aqui! Comprar não é... Usar ele! Beleza! Essa arma não dá conta não, bicho! Inscreva-se! Vamos lá Nossa velho, tem uns 3 ali Vamos lá Eu vou pegar Phil, filha da mãe. Ufa! Cacete! Que loucura! Eu que vou te pegar agora Phil, Jaguar, filha da mãe. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Ah, tiozão. Cadê, mano? Vamos lá. Vamos lá. Achei dois aqui. Nossa, três. Lazarento. Eu que fiz. Bosta mesmo. Lazarento. Temos contato, temos contato. Fica frio! Fica frio! Fica frio! Fica frio! Aqui é o record. Vamo embora! Temos contato! Atação! Ele vem cumprindo! Boa! Boa! A estratégia de sair tem problema em todos, vamos lá! Que merda, nossa que bosta, vai, pega, eliminei um! Nossa, são muitos aqui! Caraca, maluco! Não, eu quero outra arma! Nossa, velho! Eu não consigo jogar a canhota, eu vou usar o controle! O CS é um pouco mais fácil jogar! Vamos jogar no controle! Aqui no CS é uma coisa, aqui a parada é outra! É! O CS é um pouco mais fácil jogar! 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 Vamos pegar esse aqui Ok, vamos pra sair Vamos ver o que aconteceu Ok, ok Positivo, dando cobertura Que que foi porra Rapaz Velho, eu estou Eu estou numa tensão aqui Que ficou louco, bicho Recker, sai longe daí Sai dessa porra, depressa Entendido, entendido, pode deixar Calma ai, recarregando Ok, progressou o record Positivo, atirando Beleza, eu já voltei Com as mães do controle Vamos chegar mais perto Mais um pouco Cadê? Eu não sei onde A turminha foi parar Mas... Recua, recua, aqui são muitos Os caminhos Vocês vão assemar O caminho É... É... Mas... Granada, granada, granada Ah, nenhuma granada E a turminha ali atrás Tá, essa caceta Eu resolvo Merda que acabou Acabou, não atirou O que aconteceu aqui? Rapaz Temos contato Temos contato Fica feio Vamos lá de novo Atenção Inimigos Vindo Nossa velho São muitos Morri de novo Caramba 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 Temos contato Temos contato Temos contato Temos contato Temos contato Eu não peguei Eu não peguei nenhuma arma Que bizarro Que bizarro Que bizarro Merda Que bizarro É o BMP, vamo lá! Beleza, pronto pra atacar? Eles tão recuando! Vamo! Atividade! Ok, ok, pronto! Tanto cobertura! E aí, aí, aí! Beleza! Mano, as garnadas não funcionam no meu console, não! Tchau! 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 Caiu Consegui Nossa, essa musiquinha do fundo Consegui Beleza Vamos vazar daí Volte a Valkyries Oh, bronze Isso Isso É pra lá Cadê, cadê, cadê Então você tem que chegar Esse barco ali Que merda Aquela porra Tá voltando Ele tá semiando Tá rajando What the hell Já era Próximo Cadê, cadê Vem, bebê Mais um Uma prata Uh, 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 uh Beleza Vamos lá Vamos, acelera Vamos dar um turbo Vamos dar um turbo Vamos dar um turbo Vamos dar um turbo Ah, elimino Vai, eu Lazo Lazare Do lado não tem mais não Do lado Estou acelerando ai Beleza Beleza Ouro Beleza Obrigada Estou dando tru, mas está muito longe Cheguei 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 Váxaria. Não tem nada Tudo limpo Segue a ponte Abre a porta Então apesar de eu vou continuar depois Ufa Vou continuar depois Beleza, amanhã tem muito mais Vou tomar uma água gelada Caramba Tchau, tchau